As frutas são transformadas em saborosas geleias, doces pastosos e doces de corte, além de cocada. A partir do abacaxi, a gente faz a geleia do abacaxi e fizemos a cocadinha da casca do abacaxi. Então são várias receitas aí que a gente está fazendo. Os docinhos de batata doce, que a gente transforma em gominhas com a gelatina, goiabada, doce pastoso de goiaba. Nossa, é uma quantidade muito grande de doces que a gente está fazendo. Dois dias de curso gratuito, unindo a teoria à prática, onde elas aprenderam a transformar frutas e também fazer combinações inusitadas. É o diferencial que a gente aprende, porque em casa é a banana, a laranja. Que nem aqui a gente aprendeu a fazer a geleia até de beterraba com banana. Então é coisa que a gente nunca imaginou, né? Então a gente está aprendendo bastante coisas diferentes. Que em casa você, por conta própria, não ia testar. Não, não ia fazer nem ideia do que seria possível, né? E já provou ela? Já, já. Ficou muito boa. Com certeza vou fazer em casa. E agora, qual que é que você está fazendo? Essa aqui é a Maria Helena, que seria maracujá e manga. E é saborosa também, com certeza? Também, com certeza. Vai ficar uma delícia. E com o tempo de cozimento, tudo isso já está se adaptando? Já, não é tão difícil assim para aprender. É só prestar atenção. Isso, aham. O mais difícil de pegar, que eu estou achando, de acertar o ponto, são os doces de corte. É? Aham. Exige um pouquinho mais? Exige mais, aham. Vai ser muita geleia em casa a partir de agora? Ah, com certeza. Não vai mais ir fruta fora. Algumas horas de treinamento para aprender as técnicas necessárias para a receita de cada doce. No primeiro dia, a gente tem quatro horas, mais ou menos, é, dá em torno de quatro horas de aula teórica. Então, a gente trabalha segurança para manipuladores de alimento, um pouco da parte da microbiologia dos alimentos, né? Condições para não acontecer contaminação desses alimentos também. Tudo na medida certa dá certinho? Tudo na medida certa. Dá tudo muito certo. Se a gente utilizar os ingredientes corretamente, como pede a receita, não tem como dar errado, né? E é isso que a gente está passando para elas, como elas usarem corretamente todos os ingredientes em cada receita que elas vão desenvolver no decorrer do curso. Os produtos artesanais são diferenciados e mais elaborados. Por isso, cada etapa do processo é importante para obter o resultado esperado, como o tempo de cozimento, quantidade da matéria-prima e o ponto do doce. Elas preparam os ingredientes na mesa, vão para o fogão, tem o tempo ideal de cozimento, faz o teste do ponto do doce e daí envasa nos vidros que já foram esterilizados. Depois do doce envasado no vidro, o doce vai para a pasteurização. E aí, com a pasteurização, a gente elimina pelo menos 90% de micro-organismos que iriam estragar esse alimento, dando um prazo de validade maior para o alimento também, que está envasado para a geleia, para o doce, enfim, aquilo que for envasado no vidro com a pasteurização tem um prazo de durabilidade maior. A Rosane estava no seu segundo curso. O primeiro foi de alimentos sem glúten. Aprendeu tanto e assim que soube do curso de geleias, se inscreveu, para colocar alimentos mais saudáveis à mesa. Para fazer para a gente consumir em casa, consumir com a família e com os amigos, é o mais saudável. Cada vez a gente vai aprendendo mais técnicas para consumir alimentos mais saudáveis. Em casa a gente faz do jeito da gente, então muitas técnicas a gente não tem conhecimento. Então aqui a gente aprende tudo da maneira correta, a higiene correta, a dosagem exata, pesar tudo certinho. Então isso dá outro sabor, o ponto de retirada do fogo. Isso é muito importante. Fica tudo perfeito, muito bonito. E saboroso. E saboroso. Até a invasar, a gente aprende a invasar as geleias, que é fundamental para a conservação delas. Frutas, uma simples mistura de açúcar, junto com outros ingredientes naturais, como suco de limão e pimenta, resultam numa combinação perfeita e mais, com total isenção de conservantes.